A CIDADE NO BRASIL 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 O velho irmão de cor cantava essa canção Os anjos velam por mim Dizia O dia inteiro A noite inteira Os anjos velam por mim Isso é correto O dia inteiro e a noite inteira Os anjos velam por mim Jesus disse sobre aqueles pequeninos Cuidais para que não ofendais um deles Pois os seus anjos sempre Contemplam a face de meu Pai O qual está no céu Eles sempre estão acampados ao redor Cuidando desses E eles nem mesmo creem nisso Pessoas impias Alguns velas